O que é monoteísmo? Não sabe O que é monoteísmo? Monoteísmo é quando se acredita no único Deus As três principais religiões monoteístas eram o holaísmo, o cristianismo e o cristianismo As monoteístas, todas elas, acreditam que são descendentes de um único mesmo patriarca, que é Abraão Abraão tinha esse chamado por Deus para sair da sua terra e ir para a terra prometida, que é Naã, Pedro Abraão, que até então não tinha filhos, que era casado com Sara Já estava chegando aos 100 anos, Sara foram 90 anos E consegue ter um filho com Sara, que é Isaac Mas antes disso, ele ainda teve um filho com escravo, malhado e ismael Então ali nasce o povo de Deus Segundo a tradição, Abraão, a vida, segundo as religiões monoteístas E Deus teria escrito um povo para se revelar Que foi se revelar por muito tempo Alcáram Isaac, Jacó, José, Maizés, Josué, Saúl, David, Salomão, os profetas E vários cristãos em que Deus, Jesus Cristo, que seria o próprio Cristo de Deus encarnado Para os muçulmanos, Jesus e todos esses anteriores eram profetas E o maior de um dos profetas, o Maulé, foi uma religião do Islamismo O judaímo foi assim como todas as outras grandes religiões Uma das maiores religiões do planeta Era cheio de amplificações, foi se dividindo ao longo do tempo Existem as amplificações mais antigas, antigas e medievais Existem as amplificações modernas, que surgiram fora do Oriente Médio E que tem interpretações bem exóticas aí Da escritura, da revelação, do tipo de judaísmo, da regulação do livro Nós temos o judaísmo reformista Ele foi fundado em 1805, portanto, no século XIX Já é contemporâneo, essa ramificação Ela surgiu em Pittsburgh, na Transilvânia, dos Estados Unidos da América É popular na Europa Ocidental e também na América do Norte No Estado do Rio e no Canadá, principalmente Surgiu aí como iniciativa de modernizar a religião judaica na Europa do século XIX Então, o judaísmo reformista, ele buscou uma nova interpretação Fazer uma reforma daquilo que o judaísmo ortodoxo se apresentava O judaísmo ortodoxo, órgão, em grego, reta A nossa opinião, a doutrina A reta doutrina, de acordo com aquilo que Deus havia revelado para Moisés E o judaísmo que foi Moisés que escreveu a Torá São os cinco primeiros livros da Bíblia Gênesis, Êxodo, o vítimo que não nos encontrou o nome São os cinco primeiros livros ali Então, para eles, foi Moisés que se confeccionou E Deus teria revelado a Moisés essas tradições Mas o judaísmo reformista Ele tem uma visão aí bastante peculiar E introduz aí outras reformas Eles abandonam muito as leis tradicionais Os judaísmo ortodoxos E também adicionam novas tradições Novas visões É uma forma de reformar E fazer com que o judaísmo pudesse se adaptar Ao mundo moderno Nós temos também o judaísmo conservador Que é uma resposta ao judaísmo reformista Lembrando que o judaísmo reformista Ele acreditava que Deus Havia se revelado Através dos profetas Mas a Bíblia pode morar E os profetas Não seria a palavra de medo de Deus Portanto, haveria uma maior liberdade para a interpretação Não foi o próprio Deus que falou Os profetas, eles escreveram Inspirados por Deus Mas aquilo não era literalmente a palavra de Deus Por isso Poderia haver uma melhor interpretação De acordo com a visão daquilo que ele disse Mas seria muito parecido O que aconteceu na reforma protestante Do que o judaísmo O Martinho Lutero Então, criou-se uma possibilidade Para não poder ler e interpretar Os escritos sagrados Como quem entende E não haveria uma re-relação ali em geral Não seria algo tão fundamentalista O judaísmo conservador Nasce com uma reação O judaísmo reformista Ele surge em 1887 Em Nova York Nos Estados Unidos da América O judaísmo sentiu aí Que o movimento reformista No final do século XIX Foi longe demais Na rejeição dos princípios fundamentais Da religião Em 1887 O que se fundava O seminário teológico E judaico Proposso e promoveram Uma ramificação do judaísmo Que preservasse O conhecimento histórico Que não tivesse uma interpretação Tão aberta Assim das escrituras Conforme exemplificado Na Bíblia Hebraica E no tal único Eles vão levar Ali mais Com a pico Apesar de também Que dar uma maior Liberdade de implementação Para os atuais Doutores da lei Os que conheceriam A escritura sagrada Então vamos tentar Voltar para as origens Nós vamos ter algumas interpretações Que vão ser a realidade Dos judeus metodóficos Mais antigos Aqueles que teriam surgido Como a exércita Lá no mundo antigo Nós temos um movimento A ramificação da ciência judaica Ela surgiu na década de 1920 Em Cincinnati Em Ohio Nos Estados Unidos da América Foi fundado nisso Nessa década de 1920 Por Alfred G. Mons Morris E. Schenstein Terril E. Schenstein Uma resposta E a crescente Influência da ciência cristã Então a ciência moderna Porque as diferenciam Bastante as religiões E aí houve reações A essa ciência Eles diziam Que a ciência e a religião Não poderiam Conviver de forma passiva Porque a ciência Ela negava Tudo que as religiões Acreditavam Mas aí Houve reinterpretações Também o cristianismo Do quanto o deus do carisma Para poder De alguma forma Casar As descobertas científicas Com as tradições bíblicas Por exemplo A criação de Deus Em seis dias Para que aí Fosse inserido A loteira Ou a pensada Na verdade A teoria De vir bem O mundo Que surgiu O mundo Que está na explosão Onde tem nada O princípio Ou a teoria da evolução Eles vão ter que lidar Com isso E muitos vão Adicionar essas teorias Que estão negando A ciência A ciência do data Vai ser mais Mais ou menos Uma autoajuda A gente acredita em Deus Não como uma pessoa Como os tradicionais E os conservadores Afetá Mas são uma energia Cósmica É uma visão Mais aí Heterodoxa A resposta Para a ciência Da ciência cristã Desenvolvendo No merbeck Edwin No final do século XIX E propagada Mais do século XX É uma forma aí De interpretar As escrituras Não de maneira liberal Como estava lá Mas Deus Como uma energia cósmica E as escrituras sagradas Como um livro de alta ajuda Para que a gente Possa saber Como viver bem Como ser feliz É uma escritura Positiva Uma filosofia Uma religião Mais positivista No sentido aí De pensar positivo Para ter acesso A ciência De acordo Com o nosso pensamento Com as nossas crenças Então E uma tentativa Também de casar A religião judaica Como a ciência Que estava Aí Surgindo Se desenvolvendo Principalmente Com teorias Que iam com Os ensagrados Na teoria Do invento A teoria Da evolução A teoria De que a terra Na plana Que a terra Geóide A teoria De que ela No assento O universo Que a terra Na bíblia Mas temos também O judaico Como reconstrucionista É um judaico Mais de esquerda Progressista Que surgiu Nas décadas de 20 a 40 E na maior Dos Estados Unidos Foi fundado Por Mordecai Capon Que foi Norte-Americana Na segunda vitória Que propôs Uma abordagem Progressiva Com o judaísmo Para fazer Just a modernidade Então aí Eles já começam A ter uma interpretação Não O povo de Deus Para o povo Descobrido Porque se há um Deus Que em todos os povos Dos seres humanos Ele não pode ter Descobrido Só um povo E aí Há interpretações Também Mais a esquerda Pensando a religião Uma forma de libertação Dos povos Marginalizados Daqueles que Vivem na miséria E que passam por necessidades Uma visão mais progressista Mais de esquerda Dentro do judaísmo Que surgem no século XX Nós temos o judaísmo Uma vista Nessa perspectiva Nós já temos A interdição Ateísta Nós vamos defender O judaísmo Não como uma religião Nós vamos defender O Deus Javé Jeová Ou Javé Mas Para ele Não há Deus Mas A cultura judaica É a cultura Que mais Guadula Que vai dar Com o Deus Autônico Gente um ponto Que é um segundo É uma cultura Que nos engrandece E que pode Nos tornar Uma das pessoas melhores Mas também é uma espécie Elta junto Muito mais Do que uma religião Em si Então É uma ramificação Ateí Que não acredita em Deus Mas acredita Que a cultura judaica É uma cultura Fundamental Para que nós Possamos Nos tornar Seres mais realizados Seres quantos Mais felizes Então são essas As principais Aplicações Modernas Contemporárias Do judaísmo Beleza? Entenderam? Vamos dúvida Aplicações 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 Aplicações